Me beija agora Quero você, quero ficar, eu e você até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar, oh coração, faze-te um tuta-ta-ta Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor, todo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado, beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado, beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beija, me beija agora Beijo, me beijo, me beijo, me beija, me beija, me beija agora Quero você, quero ficar Eu e você até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar Oh coração, faze-te um tuta-ta-ta Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor Todo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que bola Beija, me beija, me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beija, me beija Me beija agora Quero você, quero ficar Eu e você até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar Oh coração, faze-te um tuta-ta-ta Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor Todo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo Me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beijo, me beija Me beija, me beija Me beija agora Porque você não me beija agora Chega pra cá Tá chegando a hora Beijo, me beijo Me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beija Me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beija Me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beija Me beija, me beija, me beija agora